Uma festa, tiro nos dois pés, amizades terminadas, um processo judicial, uma ordem de restrição, perseguição, calúnia, shade, vergonha pública, humilhação, preconceito. Acrescente a essa mistura, nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Jenner, Megan Fistelion, Vossa Cavalona, Tory Lanez, DaBaby, Jordan Woods, Black China e Kanye do Oeste. Essa é uma treta de respeito, ou melhor né, uma treta sem respeito algum, pura baixaria, tudo isso para inaugurar o nosso novo quadro, Tretas do Rap. Yeah, yeah, ah. Ai gente, eu amo a Megan Fistelion, eu estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui para o canal, porque ele está entalado na minha garganta há muito tempo. Esse roteiro está sendo fabricado há muito tempo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupial, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram e no TikTok e no Twitter como arroba Breno Moreiru. Segue todas essas redes que você vai sentir um brilho diferente tomando conta do seu corpo, é porque você se tornou um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pra começar a tocar nesse assunto, eu queria dividir nos quatro cantos desse ringue. Kylie, Jenna? Com 25 anos, mãe do cristal da tempestade e do... Criança do nome a ser revelado, sete meses de idade e o menino igual indigente sem nome. Há teorias por aí, me segue lá no TikTok que eu falei sobre isso. Bilionária, plastificada, mãe bem suda. Em outro canto do ringue temos Tory Lanez. 30 anos, rapper canadense, conhecido por essa treta. Flopado e tóxico, violento, inconsequente e misógino. Já em outro canto, o canto tá até mais... Que ela tem 27 anos, é vossa cavalona, linda, talentosa, fôlego invejável, um flow maravilhoso, simpática, carismática e vítima. E no último canto desse ringue temos da Baby. Com 30 anos, podre, tóxico, Chernobyl. O bebê que nasceu direto da usina de Chernobyl. E rapper, quando não tá sendo podre. Aliás, quando tá sendo podre e aí quer fazer outra coisa, vira rapper. Agora que a gente tá sabendo desses personagens, é importante saber como eles se relacionam. Eu queria começar a relacionar aqui, ó, o vossa cavalona e o cristal bem sudo. Kylie e Megan já tinham feito uma amizade desde 2020, lá no inicinho. E estavam ficando cada vez mais próximas. Tanto que, vamos ser bem específico aqui, 11 de julho de 2020. Kylie fez uma festa da piscina na casa dela. Uma pool potty. E chamou, ninguém menos que a Megan e outros amigos ali. E elas estavam tão miguxas, que elas, inclusive, fizeram uma live. Eu fico muito abobado com esse encontro, né? Porque são duas pessoas que eu gosto muito. Outro que não só estava nessa festa, como também entrou na live, é o Tory Lanez. Pessoa próxima ali da Megan, que tudo tá muito nublado. Não sabe se eles ficaram, se eles namoraram. Se eles eram apenas amigos próximos de pandemia, que a pandemia juntou. Eles se aproximaram porque ambos perderam entes queridos durante esse tempo. Não teve uma confirmação oficial, não, sabe? Mas eles ficaram ali, consolando um ao outro. Se aproximaram, fizeram uma quarentena juntos. Mas a Megan disse que não teve, assim, um vapte-vapte, um chulapo-chulapo, entendeu? Mas a certeza que temos desse dia é que teve tiro, porrada e bomba, literalmente. Quem tava lá no local, na festa da piscina, diz que o Tory tava dando umas investidas pesadas na Kylie. Lembrando que a Kylie estava solteira nessa época. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui, que eu fiz vídeo, investigando a quarentena do nosso Cristal Bençudo. Vou deixar aqui pra você entrar no túnel do tempo moreiro. E aí, a Megan, vendo esse chamego do Tory pra cima da Kylie, ficou de cara amarrada. E aí, a Megan falou assim, acho que tá na hora de ir embora. Juntou num carro ela, a amiga dela, Kelsey, e o Tory Lanez. Só que a Megan e o Tory, quando chegaram no carro, começaram a discutir. Como eles estavam bêbados, provavelmente todo mundo ali, né? Mas só quem tava discutindo era a Megan e o Tory. A situação foi de zero a cem, muito rápido. A Megan, querendo apaziguar, falou assim, olha, não quero discutir. Não estou nessa energia. Vou descer do carro pra desparecer. Quando o Tory, esse nojento, ele sacou uma arma, ele abaixou o vidro e começou a atirar em direção aonde a Megan estava pisando. E aí, o Tory foi detido ali no local por porte ilegal de arma, mas pagou uma fiança de 35 mil e foi liberado. Um dia depois. E aí, os policiais viram que a Megan tava ferida e falaram assim, gente, o que aconteceu? E sabe o que ela respondeu? Você sabe o que ela respondeu? Que o motivo do ferimento foi porque ela teria pisado em cacos de vidro da janela do carro que havia sido quebrada. Megan, o homem atirou no seu pé e você não vai falar nada. E aí, a Megan foi levada pro hospital, mas a pergunta que não quer calar aqui entre eu e você. Por que diabos a Megan não falou o que tinha acontecido na hora? E a Kylie não deu um pio sobre o assunto. Aí eu fico me perguntando assim, a festa aconteceu na casa dela. Ela viu a amiga levar tiro nos dois pés. A bicha tava com o ácido hialurônico nos beiços tão pesado que ela não conseguia abrir a boca? Acho que não. A única coisa que a safada da Kylie fez foi deixar de seguir a Megan e o Tory Laney no Instagram no dia seguinte. E tudo isso ela fez silenciosamente. Sabemos o que isso significa, né? Ai, zentona. Dada a gravidade do evento, todo mundo tava ensandecido querendo saber, meu Deus, o que que tá acontecendo? Até que o Tory abre uma live e começa a soltar umas informações um tanto quanto perigosas, suspeitas. Pra fazer o que? Jogar a culpa em cima da Megan, que ele não teria feito nada. Detalhe que esse trabalho sujo não foi só dele não. A equipe dele tava junto. Tudo soltando informação negativa sobre a nossa cavalona. Isso aconteceu em julho, pois 7 de agosto estreou o app, parceria de Cardi B e Megan Thee Stallion. E quem aparece no clipe? Kylie Jenner. Claro que além das aparições da Kylie, tiveram outras aparições de pessoas famosas. Porém, o povo encasquetou com a aparição da Kylie mais especificamente. Tanto é que teve uma petição pra remover a Kylie do clipe. E, se não me engano, foram mais de 50 mil assinaturas. O fato de ter fãs reclamando de clipe, nada de novo sobre o sol, né? O mais engraçado é que apenas a Cardi B saiu em defesa da Kylie. Pegou os tweets, deu retweet e ablou. Ai, por que eu coloquei a Kylie no meu clipe? Porque ela tratou a minha irmã e a minha filha muito adoravelmente na festa de aniversário da filha dela. O Travis e o Offset, o Travis Scott, são muito próximos. E a Kris Jenner tem me dado alguns conselhos muito bons na vida. E o marido dela também é muito gente boa com o meu. E aí a Kylie foi, ablou, ablou no Twitter. E a Megan retribuiu o silêncio da Kylie. E isso só reforçou o clima estranho entre as duas. Clima tenso entre as sisters. Nesse mesmo dia do lançamento do clipe, pra comemorar a famosa divulgação, a Megan entrou em uma live. Era uma live de perguntas e respostas. Eis que uma pessoa mandou assim, O que você sentiu quando foi baleada? E gente, essa foi a primeira vez que a Megan se pronunciou oficialmente sobre o assunto. E a bicha ablou. Foi uma loucura, abre aspas. Eu sinto que algumas pessoas pensam que é uma piada. E eu sinto que algumas pessoas pensam que estão dizendo isso pra me provocar. Mas não tenho vergonha de quem sou. Não tenho vergonha do que passei. E não tenho medo de dizer nada. Eu me senti muito traída por um amigo. Eu me senti muito traída por todos os meus amigos. Eu fiquei muito chocada, muito assustada. Mas a única coisa que vocês precisam saber sobre mim é, Eu não sou uma pessoa capaz de ficar pra baixo por muito tempo. Não gosto de ser vitimizada. Não gosto de me sentir como, Ai meu Deus, a Megan, tadinha. Eu gosto de ser otimista. Eu gosto de ser feliz. Fechado. E aí, duas semanas depois do lançamento de WAP, A Megan fez outra live. No dia 20 de agosto. E aí, ela também postou no Instagram, no Twitter, Toda essa movimentação pra explicar a versão dela do que realmente aconteceu na festa de Kylie Jenner no dia 11 de julho de 2020. A Megan revelou que o Tory Laneys, de fato, havia atirado em seus dois pés. E que ela teve que passar por um procedimento cirúrgico pra retirar os fragmentos de bala que ficaram alojados em seus dois calcanhares. E também, ela resolveu expor o porquê dela não ter revelado pra polícia o que realmente havia acontecido naquele fatídico dia. Sobre a postagem no Instagram, é importante dizer que pode ser um gatilho pra você, Porque ela postou imagens explícitas do ferimento dela. E ela postou um textão, viu? E ela ablou começando assim, abre aspas, LOL, rindo em voz alta. Debochada, né? Tipo, meu Deus, que absurdo. O que eu aprendi com a maioria das pessoas nas mídias sociais é que vocês gostam de ouvir más notícias antes de boas notícias. Uma mentira se espalha mais rápido que a verdade. E vocês realmente acreditaram em qualquer merda. Fui atingida na parte de trás dos meus pés, porque quando fui baleada, eu estava de costas. Por que eu mentiria sobre levar um tiro? Por que vocês estão chateados que eu não quero ficar triste, a camada? Por que vocês estão chateados por eu poder andar? Eu tirei meus pontos dos meus pés há duas semanas. E eu estava pronta para comemorar o app, indo para o número 1. Eu geralmente não comento besteiras da internet. Mas vocês estão doentes. Desculpa se não estou triste e miserável como muitos de vocês. Mas eu continuo sendo Megan The Motherfucking Stelion. Fechou aspas. Lindamente. E nesse mesmo dia, havia passado por revisão uma acusação contra o Tory Lanez de agressão criminosa com uma arma de fogo. Porque Megan alegou que havia sido baleada. Detalhe que essa acusação foi feita no dia 24 de julho. Mas a polícia solicitou investigação adicional antes de registrar um processo contra o Tory Lanez. Lembra que eu falei que tinha mais detalhes sobre o que tinha acontecido naquela madrugada? Pois bem. Era 3, 4 da manhã, ali em LA. Na verdade, a Megan abriu a porta do carro que estava em movimento para fugir dessa discussão que estava acontecendo dentro do carro. E aí o Tory desceu a janela do banco de trás e apontou a arma em direção aos pés da Megan e começou a gritar Dance bitch, dance, dança vadia, dança. Gente, esse homem é sádico. E sabe como que a gente sabe disso? Em dezembro daquele mesmo ano, havia uma audiência em que um dos detetives que estavam no local foi convocado para depor. Esse detetive é o Ryan Stoner. E ele diz que durante uma conversa com a Megan, ela havia dito que Tory estava embriagado. Essa conversa aconteceu quando eles estavam indo em direção ao hospital. Enquanto Tory estava dentro do carro e a Megan caminhando pela rua, abre aspas, ela imediatamente sentiu dores nos dois pés. Viu que estava sangrando, caiu no chão e depois se arrastou para a entrada da residência mais próxima. Sob juramento, que lembre-se, é um depoimento. Então ele estava dizendo a verdade, apenas a verdade. Ele disse que a Megan havia contado que o Tory pediu desculpas pelo que havia acontecido e implorou que ela não falasse nada sobre o assunto. Por quê? Porque ele já estava em liberdade condicional por outro motivo. E que se ofereceu para comprar o silêncio da Megan. Deu para perceber que assim, até o momento, o Tory Lanez é bem sem noção. Mas, piora. Em setembro, o doido do Tory Lanez lança um álbum inteiro jogando shade para a Megan. Não foi só para ganhar um hype por causa dessa situação, não. Foi para tentar limpar a imagem dele. Lembre-se, ele não podia ser acusado. Ele já estava em liberdade condicional por outra treta. O álbum foi intitulado de The Star. E presta atenção nessa faixa aqui que chama Queen and Slim. E pior que, para a Kylie, não adiantou ela ficar muda não. Porque até ela foi mencionada nessa música do Tory Lanez. Eu vou resumir aqui porque esse nojento do Tory falou que ele estava tão doido. Isso na música. Que ele ligou para a casa da Jordyn Woods. Que no dia da piscina com a Kylie, ele confessa que estava dando em cima do cristal beiçudo sim. Mas que os dois, ele e a Kylie, não tinham noção que a Megan estava brava por isso. E que ele teria saído de perto se soubesse que era só por causa disso que a Megan estava brava. E aí ele disse que agiu errado naquela noite, mas que não foi a pessoa errada aquela noite. Oi? O cara sabe que fez coisa errada, mas não se enxerga como uma pessoa errada. E aí que a Megan foi errada. Porque ela estava bêbada demais. E que ele nem discutiu com ela. E que a única coisa que ele queria no momento é que eles pudessem conversar. E aí o lixo humano, além de assumir que deu em cima da Kylie, que deixou a Megan sem graça. E negou o que havia de fato acontecido no tiroteio. Ainda fala que é a Megan que mentiu. Já que o Tory Lanez mencionou a Kylie, eu acho que está num bom momento de esclarecer. Por que que o cristal beiçudo ficou... Os beiços colados. A Kylie se manteve calada porque ela não queria se envolver com o assunto mais profundamente. Porque ela poderia ser chamada para depor na justiça. E ela achou que isso pra imagem dela não ia fazer bem. Além do que, o pessoal da Kylie tem assim, uma amizade muito estreita com o prefeito de Los Angeles. Então mesmo que ela fosse chamada, eles iam mexer os pauzinhos ali pra despistar a justiça. Gente, Rico acha que pode fazer tudo, né? E mais, viu? Porque nessa audiência que teve lá em dezembro de 2020. Levaram uma gravação de uma ligação do Tory Lanez. Que ele fez da prisão pra uma mulher. Mulher essa que também estava com Megan durante um incidente. Essa mulher era amiga da Megan. Só pra esclarecer aqui. E aí o Tory pede desculpas na ligação por algo que ele fez. Porque ele estava muito bêbado. Só que quando o áudio dessa ligação foi tocada. O Tory ficou nervoso. E abre aspas. Como você vai me dizer pelo que que eu estava me desculpando? E aí o advogado dele disse em Tory Lanez. Se acalma. Você tá na saia justa. Não piora o seu lado. O motivo dele pedir desculpas não foi revelado. E aí ele tava tentando trazer isso pro lado dele. Tipo assim. Ah, eu vou me inocentar. Você não sabe se era disso que eu tava falando. E aí depois das audiências. O juiz achou que havia ouvido assim o suficiente. Mas que ia jogar esse julgamento pro janeiro de 2022. Sendo que a acusação seria de agressão com uma arma de fogo semi-automática causando graves lesões corporais. E outra acusação de porte de arma escondido e não registrada. Podendo pegar até 22 anos de prisão e 8 meses. Além disso, outra coisa importante pro lado da Megan. É que o depoimento do detetive corrobora a versão dos fatos dela. De que ela realmente levou um tiro. E que havia fragmentos de bala porque a bicha fez a cirurgia. Não era caco de vidro que tava ali alojado. Só um adendo aqui muito importante é que a Megan não contou a verdade ali no momento em que os policiais chegaram no local. Por um motivo muito importante. Aliás, motivos muito importantes. E tem muitas camadas nessa história. Vamos começar aqui. Primeiro. Ela preferiu dizer que pisou em caco de vidro por causa do momento político que eles estavam vivendo. Caso você não se lembre, em maio de 2020, dois meses antes do incidente da Megan, aconteceu a tragédia do George Floyd. Que foi um crime extremamente cruel direcionado a um homem negro cometido por policiais. E isso foi o estopim pra todas as manifestações do Black Lives Matter. E aí a Megan ficou com medo do que poderia acontecer caso os policiais soubessem que um homem negro. Estava portando uma arma e cometeu uma violência tremenda contra uma mulher. Então ela falou assim, não vou ser contra a minha comunidade. Não vou ser uma dedo duro que na comunidade negra e também do hip hop, isso seria a morte social. Então ela pensou friamente que era melhor dizer que ela pisou no caco de vidro. E você deve estar pensando que isso pode pegar mal pra Megan porque querendo ou não, ela omitiu fatos. Mas uma prova inquestionável é que os fragmentos de bala realmente foram retirados do pé dela. E isso corrobora com a versão que ela conta depois. E também é muito justificável porque dela ter omitido a verdade do que teria acontecido ali no momento para os policiais. A importância da existência dos fragmentos de bala é também porque o Tory Laneys insiste em dizer que Megan Thee Stallion está mentindo sobre o caso. E apesar de se declarar não culpado, ele também não dá um motivo plausível pra dizer porque ele não deve levar a culpa. Outros motivos pra Megan omitir a verdade do que teria acontecido também naquele dia é pra evitar que sua imagem ficasse prejudicada perante o seu público. E também que ela tenha uns podres, uma sujeira que ela prefere deixar debaixo do tapete. A Megan Thee Stallion também já havia sido presa por agredir o ex-namorado. Somado ao que aconteceu durante a festa da Kylie, isso também poderia levantar suspeitas falsas contra ela. Dando mais brecha pra acusar a Megan de culpada, de não inocente no caso. E você lembra que assim, a amiga da Megan tava lá dentro do carro, né? Ela é uma testemunha importante, mas essa amiga é na verdade amiga da onça. Vou refrescar aqui sua memória, quando a Megan entrou em live respondendo perguntas, ela disse que perdeu não só um amigo, mas perdeu todos os amigos. E aí nessa mesma noite do tiroteio, a Megan ficou sabendo que a amiga dela dormiu com Tory Laneys. A amiga que tava no carro, o nome dela é Kelsey. E mesmo assim, apesar de todas as provas levantadas, tem gente dizendo nesse caso que a Megan não é inocente. Essa pessoa em questão que tá dizendo isso, é a amiga que tava lá dentro do carro. A tal da Kelsey fez uma live muito emotiva dizendo que a falsa na história era a Megan. E que ameaçou a Megan falando assim, Megan toma cuidado porque eu tenho a sua sujeira no tapete. Eu tenho certeza que você não vai querer que isso venha a público. E aí no Twitter teve gente que concordou com a Kelsey. Dizendo que a Megan realmente poderia estar mentindo sobre o que teria acontecido. Até porque né, a Megan já teria mentido durante esse caso. E pior, que a Megan estava inclusive tentando copiar a Kylie depois que o Tory confessou que estava dando em cima do cristal bem surdo. Eu amo a Kylie gente, mas pelo amor de Deus né. A bicha bebe na água do blackfish, se apropria da cultura negra, vem se apropriando há anos. Querer falar que a Megan tá copiando a Kylie, sendo que se a gente for falar de corpo né, a Megan é natural e a Kylie é toda plastificada. E aí é a Megan que tá copiando a Kylie e não a Kylie que tá copiando a Megan. Assim como o Tory Lanez, a Megan falou assim, ai, pois eu vou hablar ou melhor, cantar. E aí a Megan lançou um álbum chamado Good News. E você lembra quando ela falou assim, nossa é muito engraçado né, a notícia ruim se espalha primeiro do que a notícia boa. E ela foi lá e fez um álbum com esse nome. Gente, essa trita é muito importante pra entender toda a discografia da Megan desde então. Porque tudo tem a ver. E aí ela lançou a música Shots Fired. Tiros dados. E aí ela começa com, imagina um cara mentir sobre atirar numa mulher? Você ofereceu dinheiro por silêncio. Acho que isso deixou minha amiga bem animada. Você atirou numa mulher de 1,78 de altura. Falando de ossos e tendões como se a bala fosse de borracha. Uma das coisas que o nojento do Tory Lanez falou, explicando porque ela tá falando de ossos e tendões e etc. É porque ele disse que, ai nossa, se eu dei tiro, como que não pegou num osso num tendão? Como a Megan explicou, ela tava de costas. E aí os tiros atingiram os calcanhares dela. Lembrando que tudo isso fazia parte da campanha dele pra tentar desmoralizar a Megan. E tem outra hora que ela diz assim também. Abre aspas. Já que você quer o clout, eu faço questão de não falar seu nome. Clout é querer causar na internet pra ganhar engajamento em cima dos outros. E isso o Tory Lanez fez abertamente, citando o nome dela e da Kylie. E a Megan falou assim, ah é? Você quer ganhar em cima de mim? Pois tenha certeza que eu não vou citar o seu nome. Afinal não trabalho pra você. Só que a Megan não parou aí no shade pro Tory Lanez nem pra ex-amiga Kelsey não. Ela subitamente soltou não só a música como o clipe de Bari. Bari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari. E aí a música começa falando sobre como as curvas naturais da Megan causam inveja. E sabemos que o cristal beiçudo é lapidado na cirurgia plástica, né? Mas assim, não fica só na mensagem subliminar sobre o corpo, não. Nesse clipe, contamos com aparições de Jordyn Woods, a grande ex-amiga de Kylie e Black China. Ex-do-irmão da Kylie. Lembrando que a Black China é ex-do-ex-namorado da Kylie. Quando a Kylie começou a namorar com Tyga, antes ele estava com a Black China, com quem ele tem um filho. E aí a Black China falou assim, Ah é? Eu vou me vingar dessa branquela beiçuda. E entrou pra família oficialmente, porque ela não só ficou com o Robert Kardashian, como também teve uma filha com ele. A Dream, a Sonho, e a Megan colocou as duas numa música falando sobre corpo. Eu me sentiria atacada se eu fosse a Kylie. Diretamente. E outra, né gente? Vamos lembrar aqui, ó, só um lembrete. Não vamos dar moral pra feio, por favor. Olha a cara desse Tory Lanez. Olha toda a treta que a Megan tá passando. Até hoje. Por causa desse homem? Sim, até hoje. Continua no vídeo que a gente vai entender o porquê. Inclusive, espalha a palavra do ecossistema Moreiru aqui no nosso canal. Manda pro papagaio, pra todo mundo que você conhecer, pra todo mundo que gosta da Megan, pra todo mundo que adora uma treta, uma fofoca, pra quem gosta da Kylie, tá bom? Então vamos continuar. E deixa o seu like aí também, por favor. Não vamos perder tempo, não. E aí você deve estar se perguntando assim, Breno, e o da Baby, ele foi esquecido no churrasco? Não. Ele demorou pra entrar, mas ele entrou no ringue agora e assim. Parece que ele não tinha nada pra fazer e falou assim, ai, ai, que tal eu entrar numa treta, hein? Em janeiro de 2021, o da Baby fez uma collab com o Tory Lanez. E detalhe que ele já tinha feito uma parceria com a Megan pra música de Cry Baby, que inclusive teve clipe. E até então, os dois tinham uma relação muito boa, tanto amigável e profissional, até o momento que ele chamou o Tory Lanez, o da Baby. E o nome da música foi Scat, e eles lançaram em janeiro de 2021. Ao fazer campanha pra essa música no Twitter, o da Baby fez comentários muito infelizes acerca do tiroteio, entre outros. E se a relação do da Baby e da Megan já não tivesse estremecida o suficiente, teve um festival chamado Rolling Loud, em julho de 2021. Um ano depois da treta da Megan com o Tory Lanez. Esse festival aconteceu em Miami. E além do da Baby trazer o Tory pra se apresentar com ele no palco, de uma maneira bem debochada, o da Baby fez vários comentários homofóbicos e preconceituosos direcionados a pessoas portadoras de HIV AIDS. E ainda por cima, depois que ele fez toda essa pataquada, ele cantou a música que ele tem com a Megan logo depois. Detalhe que quem também participou desse festival foi a Megan. E a pessoa que estava no palco antes do da Baby entrar, era a Megan. Só que os dois são tão burros, o da Baby e o Tory Lanez, porque a aproximação do Tory Lanez no festival violou a ordem de restrição que a Megan tinha contra ele. E o Tory Lanez foi preso. Só que, lá da plateia, teve gente que não deixou barato. E, inclusive, tiraram o sapato do pé e jogaram em direção ao da Baby. E aí, após esses comentários extremamente infelizes, cruéis, preconceituosos, o puro lixo do lixo, o da Baby sofreu uma retaliação generalizada da comunidade artística. Porque ele tinha parcerias com o Dua Lipa, Elton John, Madonna. E todas essas parcerias foram retiradas do ar. E o repúdio não para por aí, porque o da Baby também foi retirado do line-up de vários festivais que ele participaria. Inclusive, um Lollapalooza. E aí, o idiota do da Baby ainda postou um pedido de não desculpas no Instagram. Mas, logo em seguida, ele apagou. Porque ele viu que o pipoco estava comendo pro lado dele. E aí, como quem não quer nada, mas querendo causar tudo, Kanye West chama da Baby no palco do Dombra, junto com o Marilyn Manson. Os dois problemáticos. A justificativa do Kanye pra ter chamado da Baby é porque o da Baby foi um dos poucos que se posicionou publicamente demonstrando apoio pro Kanye na campanha presidencial dele. Sim, você lembra desse surto? Pois é, o Kanye lançando outro surto aqui de passar a mão pra dois homens. Muito problemático. Ô, gente, alguém fala pro Kanye pra ficar não só caladinho, mas também medicado. O que ele tá precisando? Kanye, pra que você vai cutucar esses problemas? E aí, vamos dar um salto no tempo e pular pra abril de 2022? Porque lembra que eu falei que o Tory Laney foi preso? Sim. Ele foi condenado à prisão porque ele violou a ordem de resilição que a Megan tinha contra ele. E ele não só citou o nome da Megan quando deveria estar mudo e calado sobre a mulher, afinal, ordens judiciais. Ele também levantou suspeitas de estar passando informações de um caso que está na justiça para terceiros, mais especificamente para um youtuber chamado DJ Academics. No Twitter ele colocou assim Foi fazer graça com duas melhores amigas e foi pego. Eu me desculpei por isso, mas fico com muita raiva do jeito que essa história foi manipulada. De novo ele foi solto, pagando uma fiança de 350 mil dólares. Todo dinheiro que esse homem levanta é pra pagar fiança, né? Pelo amor de Deus. Lembra que o Tory Laney tinha uma ordem de resilição? Pois bem, ele ficou putinho porque a Megan compareceu para dar uma entrevista sobre o que tinha acontecido para Gayle King, uma repórter muito famosa nos Estados Unidos. E aí surgiu um povo do esgoto tentando defender o Tory Laney. Abre aspas Doido como que a Megan tem o direito de falar onde quiser sobre a situação enquanto o Tory tem que ficar calado, porque a investigação ainda está em andamento. E a Megan ablou. Então o homem pode atirar em mim, mutilar pernas de cavalo em clipe pra me provocar, afinal o apelido da Megan é vossa cavalona, pagar blogs para espalhar fake news sobre o que está acontecendo na justiça, gravar álbuns com letras cheias de shade, mas quando eu falo com a Gayle King, isso é a gota d'água. Vão se f... Ah, ponto final. E aí, o da Baby, como se não fosse o suficiente, ressurge das cinzas, lança uma música nova e afirma que teve momentos íntimos com a Megan Thee Stallion. E isso aconteceu um dia antes dela ser baleada pelo Tory Laney, na música que ele intitula de Boogie Man. Outro adendo aqui é que a Megan tá aqui e trabalha. E aí ela lançou outro álbum, intitulado Traumazine. Nesse álbum, ela lançou uma música chamada NDA, que significa Non Disclosure Agreement, contrato de confidencialidade. E aí tem um verso que ela fala assim, Quando eles não ritam, usam o nome da Megan pra fazer marketing. Da Baby, essa foi pra você. E esse caso só vai sendo adiado pela justiça. Tanto é que o Tory Laney compareceu a uma audiência em Los Angeles no dia 14 de setembro. E ele chegou antes da testemunha convocada Kelsey Harris, a ex-melhor amiga da Megan. O juiz intimou a Kelsey pra retornar ao tribunal no dia 9 de dezembro desse ano de 2022. Pois ela era a única testemunha presente no carro junto com Megan e Tory Laney na noite do suposto tiroteio. E aí por isso que agora ela deve retornar como testemunha após a seleção do júri, que ocorrerá a partir do dia 5 de dezembro. Abre aspas. Eles estão mantendo suas opções em aberto, disse o advogado de defesa sobre a intimação da Kelsey. De uma forma ou de outra, eles acreditam que ela poderia ser benéfica para o caso deles. E a Megan F. Stellion fez acusações de que a Kelsey aceitou sim o dinheiro pelo silêncio, que o Tory Laney havia comprado o silêncio da Kelsey sobre o caso. Outra coisa que a Megan falou é que a Kelsey se encontrou dois dias depois com o Tory Laney. Enquanto a Megan estava se recuperando, os dois estavam num hotel. E aí a Megan disse em junho de 2022 sobre a Kelsey, o seguinte, abre aspas. Eu fiquei tipo, Kelsey, como minha melhor amiga, por que você se encontraria com a pessoa que você viu atirar na sua melhor amiga? E a Kelsey falou que se sentiu pressionada e não sabia o que fazer no momento que o Tory Laney chamou ela na xinxa. E aí a Megan respondeu assim, que p*** você quer dizer com pressionada? Você é a única pessoa nessa situação que esclareceria isso pra mim. E diz que o Tory ficou tão feliz com o silêncio da Kelsey que ficava assim, ô Kelsey, muito obrigado por dizer nada, viu? Agora deixa eu investir no seu negócio? Deixa eu pagar isso aqui pra você? Deixa eu pagar isso aqui também? Isso só corrobora quando ele tava lá na prisão e fez um telefonema pedindo desculpa pra Kelsey. Então vamos recapitular aqui, porque esse caso ainda está em andamento. O Tory Laney foi preso, mas não foi julgado ainda por esse incidente. Isso vai acontecer no final do ano. A Megan coitada saiu traumatizada e lesada da situação, além de todo o hate que ela recebeu por causa de fake news do Tory Laney. E também saiu sem amigo, né? Tanto é que a gente pode concluir que claramente a ex-amiga da Megan é traíra, sim. A Kylie continua sem abrir a boca e sem nenhuma aproximação aparente com a Megan. O julgamento continua sendo mais adiado que tudo. Espero que esse de dezembro não seja adiado. Sim, essa treta reuniu meio mundo e pior que tem pouquíssima gente falando sobre o assunto, apesar de ter muita gente envolvida. Isso já tava engasgado na minha garganta há muito tempo. Então eu acho muito importante falar sobre esse caso. Inclusive, eu quero saber de você. Você tava sabendo desse caso? Acha que a Megan é inocente na história? Acha que o Tory Laney é o inocente? Quero saber da sua opinião. Quero agradecer pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném.